Como forma de melhorar a qualidade de vida e saúde bucal dos macapaenses, o Centro de Especialidades Doutor Papaleopaz, localizado na zona norte de Macapá, entrega próteses dentárias gratuitas. O Centro de Especialidades Odontológicas, que faz parte do Centro Papaleopaz, está realizando a entrega de 32 próteses dentárias. Nesta primeira etapa, 14 serão entregues para pacientes de Macapá. Esse tipo de prótese se torna necessária para pessoas com problemas de mastigação e, em alguns casos, problemas de fala. Além de contribuir para a autoestima e a estética facial, o que ressalta a sensação de bem-estar. Hoje a gente está com muito grande entrega de próteses, mas a gente também atende cirurgia buco-maxilio-facial, periodontia, endodontia, a gente faz o tratamento das crianças da odontopediatria, atendimento de pacientes de necessidades especiais também. Além de aumentar a estima, que a gente restabelece o sorriso, a gente dá a condição dele se alimentar melhor novamente. Isso, inclusive, previne doenças do estômago, por causa de uma melhor mastigação. Assim como as demais especialidades da unidade, a entrada para os pacientes é dada por meio de um encaminhamento vindo de alguma unidade básica de saúde de Macapá. Quem recebeu uma dessas próteses diz estar contente com o resultado. Eu fui pela UBS, me encaminharam para cá, aqui me ligaram, aí eu vim e comecei o procedimento. Hoje estou terminando, encerrando o procedimento, estou muito feliz com a prótese que eu ganhei. E é a prótese dentária que está sendo realizada? É, é uma prótese dentária e eu gostei muito. Cada aparelho foi feito sob medida, de acordo com a região bucal de cada paciente. Além disso, consultas periódicas serão realizadas com o objetivo de avaliar os serviços. E aí E aí E aí